Comigo aqui no estúdio, o ex-vereador por três mandatos, presidente da Câmara de 2001, em 2001 e em 2002, Ulisses Correia. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos os nossos amigos e amigas presentes. Faz tempo que você não dá entrevista, né? Faz um bom tempo, um bom tempo. Alguns aninhos. Você é advogado, né, Ulisses? Sim, sou advogado. Ex-vereador, ex-presidente da Câmara. Atualmente está assessorando a bancada do PT na Assembleia. Isso. Trabalho na Assembleia Legislativa, no setor jurídico, assessorando a bancada do Partido dos Trabalhadores e agora, a partir de 15 de março, passaremos a assessorar a bancada da Federação Brasil da Esperança, composta por PT, PC do B e PV. 19 deputados? 19 deputados e deputadas. Caramba. Assessorar um já dá trabalho, imagina 19. É verdade, Pedro. Tá certo. Ulisses, você ainda mora lá no Jardim Presidente Dutra, né, nosso bairro querido? Moro no mesmo endereço, na rua Valdemar de Paula Ferreira, em frente à biblioteca da Praça Robó, que não existe mais, foi acabada. Acabou com a biblioteca? Acabou a biblioteca. Você tem lá alguns livros guardados, uma porta aberta e uma mesinha assim, um funcionário dizendo, olha, se quiser pega aí. Sério? É, sério, sério. Regrediu. Regrediu. É engraçado porque, aliás, você não tem mais o nome da biblioteca, você não tem mais a placa da prefeitura, não tem, não tem, simplesmente não tem mais. E eu moro do outro lado da rua. É a barbaridade, é a barbaridade. Você mora onde era o bairro da Luzia, ali, pertinho? Eu moro a 50 metros do antigo bairro da Luzia e do seu João. Eu moro ali, exatamente. Sabe que eu joguei muito tênis de mesa ali onde é a biblioteca hoje? Sim, onde é a biblioteca hoje. Antiga sede do Presidente Dutra. Não tem mais nada? Não, tudo acabou. Acabou a base da GCM, que tinha lá, acabou. Acabou a biblioteca, que hoje é só, não tem mais inscrito, não tem mais nada. Acabou o CRAS, o Presidente Dutra, também o desgoverno do prefeito Guto fez essa gentileza de acabar com o CRAS, o Presidente Dutra, como se não tivesse pessoas necessitando. E acabou também com o Conselho Tutelar, o Presidente Dutra. Também não temos mais, que é uma outra barbaridade, né? Com tantas crianças precisando do atendimento, nós não temos mais o Conselho. O UBS, temos as três UBS. UBS da Marinópolis, UBS da Nova Iorque e UBS do antigo hospitalzinho, né? Sim, Alacardec. Alacardec e tal. Eu morava ali perto. Boa noite, quem é que está aí? Silvio ou Carlos? Bom, Ulisses, você foi presidente em 2001 e 2002 e eu me lembrei, se eu não estiver enganado, que naquela época se cogitava muito sessão itinerante ou sessões itinerantes. Elas aconteceram, por que não aconteceram? Então, Pedro, é verdade. A ideia surgiu quando nós tivemos a oportunidade de sermos presidentes da Câmara. Elaboramos os processos necessários para implementá-la, mas na época não foi possível porque nós tínhamos uma outra prioridade, que era atender a 33 vereadores. É muito importante que as pessoas saibam que até o ano de 2000, a Câmara Municipal de Guarulhos tinha 21 vereadores. Em 2001, assumiram 33 e eu assumi a presidência da Câmara tendo a tarefa de acomodar os 33. Você foi testemunha disso, como tantos outros amigos e amigas. E o que nós fizemos? Nós dedicamos as nossas energias para acomodar esses 33 vereadores e todos os seus assessores. Nesse sentido, não foi possível implementar as sessões itinerantes ou as sessões dos bairros, como queiram chamar. Agora o presidente Tiziano Americano quer implantar as sessões itinerantes. Você acha viável? Então, eu sempre defendi e continuo defendendo. Só que nós temos que ter clareza nessa questão. Ela não pode ser mais uma sessão da Câmara em um bairro qualquer. Eu imagino que ela tem que ser uma sessão especial, ou seja, extraordinária. Tem que ser pautada, com pautas da Prefeitura e dos vereadores, projetos relativos à região específica que estivesse ocorrendo aquela sessão extraordinária. Que a tribuna livre seja ocupada por moradores daquela determinada região, inclusive ampliando o número de participantes, até para dar mais voz à população nessas sessões itinerantes, ou sessões por bairro. E que ela efetivamente represente uma grande região. Outra coisa, questão do tempo. Eu não acredito que se fazer mensalmente seja o correto, ou que seja possível, inclusive, do ponto de vista prático. E de custeio também. Tem que tomar cuidado com isso. Eu acho que a gente tem que defender que se faça uma sessão extraordinária dessa natureza por duas vezes, perdão, por bimensal, ou seja, a cada dois meses. Nós teremos seis por ano. Portanto, seis grandes regiões atingidas à cidade. Poderíamos atingir a cidade inteira com tranquilidade nos dois anos do mandato do próximo presidente, do atual presidente. Mas vale a pena tanto trabalho e custo? Então, qual é o retorno? O retorno, nós já defendíamos isso e defendemos hoje. Ele não é tanto prático assim do ponto de vista da operação, porque, na verdade, as sessões atuais, as sessões ordinárias, elas já cumprem esse papel. E já tem um custeio, tranquilo. Na verdade, você aproxima o poder legislativo da população, não só do ponto de vista das possibilidades, hoje, via as redes sociais, ou até do contato direto dos vereadores. Mas é a chance do debate ser feito na determinada região, com determinadas pessoas, para determinados problemas regionalizados. Daí que se defende a ideia de que os projetos de lei, debatidos e votados naquela determinada sessão, sejam ou de vereadores que sejam naquela região, ou de vereadores que têm atuação naquela região, e da prefeitura que têm a relativa importância para aquela região. Aí nós teremos a importância política e vai justificar o custeio. Caso contrário, nós estaremos, infelizmente, jogando dinheiro fora. Concordo, porque até porque há 20 anos, Ulisses, não tínhamos TV, não tínhamos redes sociais, internet não era tão difundida como é hoje. É fato, é fato. Hoje, a possibilidade de comunicação é amplamente majoritária comparada a 20 anos atrás. Então, não sei se vale a pena. Bom, grande Ulisses, Jardim Presidente Dutra e Maria Adice, sinto a sua falta como vereador para defender o interesse dos nossos bairros. Charles Araújo. E aí, Ulisses, pensa em voltar a ser vereador? Então, o Partido dos Trabalhadores, na verdade, a Federação Brasil da Esperança, com o PT, PCdoB e IPV, em Guarulhos, vai sentar esse ano, vai começar a discutir como nós participaremos das eleições no ano que vem. O nosso nome é um nome, graças a Deus, sempre colocado à disposição. Mas nós vamos, naturalmente, aguardar que os partidos definam qualquer linha programática e nós vamos estar à disposição para atender a tarefa, desde que nós sejamos chamados. Tereza Barbosa falando, alguém lúcido, parabéns ao convidado. Ela é certeira. Obrigado. Não, o Ulisses é muito qualificado. Obrigado. O Ulisses é muito qualificado. Aliado, Ulisses, se você me permite dizer, eu vou te pegar de surpresa. Eu acho que você tem a cara para ser o próximo presidente do PT de Guarulhos. Olha, eu queria dizer primeiro que a nossa atual presidente, a companheira Silvana, é uma grande presidente. Nós tivemos outra grande presidente que faleceu, a nossa vereadora Genilda Bernardes. Agora, me parece que, mais importante do que o nome do próximo presidente do PT de Guarulhos, que se definirá no final desse ano, com as nossas eleições internas... Vocês já estão querendo adiante. Não, não defendo o adiamento. Não defendo o adiamento. Defendo a manutenção do prazo. Eu entendo que ele tem que ser uma pessoa que tenha trânsito nos setores, nos diversos setores do PT, tenha diálogo nos diversos setores do PT, que ele não tenha o compromisso de ser candidato ano que vem. Eu acho isso muito importante. Não pode misturar a direção do partido com uma candidatura A, B, C ou D. Tem que ter essa liberdade. E tem que ter clareza de que o Partido dos Trabalhadores foi e será protagonista na cidade. Tem que ter clareza de que as últimas eleições demonstraram que o desastroso governo Guti foi negado nas últimas eleições. As eleições de 2022 elegeram o deputado federal Alencar Santana como mais votado na cidade, oposição ao desgoverno Guti. Elegeram o deputado estadual Márcio Nakashima, também muito bem votado na cidade, muito bem votado. Também oposição ao governo Guti. E tivemos a vereadora Janete Petá não eleita, mas muito bem votada na cidade, também oposição ao governo Guti. E mais, aqueles que hoje dão sustentação ao governo Guti na Câmara Municipal, que tiveram a coragem de ser candidatos, não foram eleitos, e não foram eleitos pelas suas qualidades. Não foram eleitos porque carregaram a marca do governo Guti nas suas campanhas. E a população negou-os, porque negou o governo Guti, e não necessariamente os vereadores. Eu vou lembrar outro nome, o Lucas Sanches. Ah, sim. Crítico ao governo Guti também, bem votado. Sim, é verdade. Perdão. Eu trabalhei no campo, no campo da esquerda, mas do ponto de vista da análise política, é necessário lembrar do vereador Sim, que também foi bem votado, no campo da direita, no outro campo, mas foi bem votado, e também foi bem votado porque nega o governo Guti e faz oposição a esse desastre que é o governo Guti. Tá certo. Boa noite, queremos o Ulisses para vereador. É, o pessoal está com saudade de você. Marcos Paulo Martins. Agora, outra ideia do presidente esse ano, Ulisses, é colocar uma base da GCM na Câmara. Como é que você avalia isso? Ah, me desculpe, mas sou o contrário. É? Não, sou o contrário, sou o contrário. A Câmara já tem o sistema de segurança feito pela Polícia Militar, com o seu sistema de segurança privado e internos. Não há necessidade. É o contrário da ideia das sessões itinerantes. Quer dizer, não dá. É ou não dá, não dá. Você democratiza de um lado e ditadoriza do outro, não é possível. Eu acho que ele tem que rever essa posição. Aliás, nós vamos ter que debater a natureza da GCM, que constitucionalmente são guardas civis municipais que têm a tarefa de guardar o patrimônio público municipal. Nós estamos transformando, não só em Guarulhos, mas no Brasil todo, a GCM, as guardas municipais, como um braço auxiliar das polícias militares. Braço auxiliar não, concorrente. Nossa, aí é barbaridade. Aí é barbárie. Aí nós vamos ter a barbárie. Por exemplo, eu tenho comentado aqui, a GCM de Guarulhos comprou fuzis. Não é possível. Não há necessidade de fuzil na GCM. Não é possível. Ah, os bandidos andam fortemente armados. Gente, a GCM foi feita para a UPA, para a UBS, para a escola. Não é para ficar caçando traficante na cidade. Alguém falou isso? Ah, nós vamos criar a GCM para caçar traficante em Guarulhos? Não, não é possível. Não é isso. Não, não é possível. Eu tenho certeza que a maioria da população guarulhense se desaprova essa ideia, o que é a GCM, cumprindo o seu papel constitucional, que é de garantir a paz e a segurança nos bens públicos municipais. Ponto final. Mais que isso, nós temos a gloriosa Polícia Civil, a gloriosa Polícia Militar, que cumprirão essa tarefa. Nada mais do que isso. Não sou PT, mas, na minha opinião, Eloy Petá foi o melhor até agora. Ronaldo S.S. Certeza, foi um bom prefeito. Aliás, vamos lá, pergunta fatídica. Alencar ou Petá? Ah, isso é um grande debate. Nós, do Partido dos Trabalhadores, temos, neste ano, a tranquilidade de termos dois grandes nomes. Na verdade, até mais. Mas, com certeza, do ponto de vista da repercussão na cidade, Alencar e Eloy Petá são dois grandes nomes. Nós vamos ter tranquilidade para apresentá-los. Eu espero que seja, este ano, ainda, a sociedade guarulhense. Pode ficar tranquilo que o PT vai participar com esses nomes, e com outros grandes nomes na questão de vereança, homens e mulheres, para ajudar a reconstruir a cidade de Guarulhense. Volta o comentário anterior, produção, por gentileza, que vem ao encontro do que eu falei para o presidente este ano. Montar uma base de segurança na periferia. Aí, sim. E volta o José. Eu falei para o presidente este ano, Ulisses, que o seguinte, que a população não verá com bons olhos você colocar a GCM na Câmara, porque estão lá protegendo os vereadores. E nós estamos aqui sem proteção nenhuma. É o que o povo da periferia fala. Eu sei disso. Perfeito, Pedro. Tem essa questão de ordem técnica que eu me ative, mas a questão de ordem política, eu tinha um pé. Imaginem a Câmara Municipal com a base da GCM e o cidadão lá no Bom Sucesso, sem nenhum apoio de nenhum tipo de segurança, o cidadão no Taboão, lá sem nenhum apoio de nenhum tipo de segurança, o cidadão no Pimenta, sem nenhum apoio de nenhum tipo de segurança, e assim em toda a cidade. É um tiro no pé. E outra questão que eu vou observar aqui. Queiram ou não queiram, a GCM é ligada à prefeitura, ao prefeito. É constrangedor para os vereadores de oposição ter uma guarda pretoriana, entre aspas, dentro da Câmara Municipal. Sim, com certeza. Sim. O comandante em chefe da GCM é o prefeito da cidade. Exatamente. Imagina os vereadores da oposição criticando o comandante em chefe daqueles que estão ali, entre aspas, fazendo a segurança. É a barbárie. Olha, eu sou amigo do atual presidente esse ano, de campo de futebol. Tem uma relação, lógico, ele tem um pensamento liberal, defende a burguesia, a elite e tudo mais. Eu sou da classe trabalhadora, defendo trabalhador, eu sou contra os privilégios da burguesia. Mas nós somos amigos, então eu posso até mandar uma dica para ele. Esquece isso. Abafa. Abafa. Deixa abaixo. Pela nossa amizade, pelo nosso passado, dos campos de futebol da vida de Guarulhos. Olha lá, o pessoal quer que monte base na periferia. Sim, com certeza. Eu tenho certeza que os meus amigos do Cocaia, meus amigos do Cabo Sul, que eram em base. Lá, eles não querem ir na Câmara Municipal. A Guarulhos falou em montar uma unidade do Fácil, até aí eu acho que eu concordo com a sua opinião. Não, unidade do Fácil, tranquilo. Esse tipo de serviço é positivo. É bom. Inclusive na Assembleia Legislativa, tem um poupa-tempo, que aliás, boa parte da vida da Assembleia Legislativa, vida humana, ela ganhou, a Assembleia ganhou muita vida com a instalação do poupa-tempo dentro do pré-Assembleia. Muita gente todos os dias na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, nesse sentido, um Fácil, aliás, eu quero que, gostaria muito que o presidente Tiziano conseguisse isso, porque o que fez o governo Gutz até agora foi acabar com o serviço Fácil. Aliás, o presidente Duta foi uma das coisas que ele acabou. Também. Um Fácil, o presidente Duta, acabou com tudo. Acabou com o Crais, acabou com o Fácil, acabou com o Conselho de Tutelar. Ah, não, só para lembrar, acabou com o SAI. Tem mais coisa aí, acabou. Olha lá, tiraram a base do cocai, é verdade. Na Faria Lima, né? Quase todos os dias ficamos sabendo de assaltos aqui na Avenida José Freitas. Agora, eu ia comentar o que você estava falando. Ah, outra boa ideia, presidente Tiziano, isso aqui vai de graça, hein? Coloca uma unidade do Procon na Câmara Municipal. Pô, seria muito. Muito, muito bom. A unidade do Procon. Sem dúvida. Só para lembrar, outra coisa que o prefeito Guti acabou foi com o Procon, que tinha na nossa sede da prefeitura, subsede da prefeitura, em Cumbica. Sério? Nós tínhamos o Procon, nós tínhamos o serviço do Procon. Eu lembro. Tínhamos o serviço do Procon, quando eram os governos do PT, na subsede de Cumbica, e o prefeito Guti, mais um ato de acabar com alguma coisa boa da cidade, ele acabou com o Procon lá em Cumbica. Mas pintou a cerca no Bosque Maia. Ah, pintou a cerca no Bosque Maia, é verdade. É o primeiro dia de governo, né? É, pintou a cerca no... Beleza, é verdade. Eu me lembro, esses símbolos são muito interessantes, né? Pintou a cerca no Bosque Maia. Ele fizeram o que? Um mutirão ali no... Pioravante, Herbolim, não lembra disso? Ah, lembro, lembro. Todo mundo tirava foto, na hora que o Guti foi embora, foi todo mundo embora. Está lá abandonado até hoje. Está certo, Ulisses. Deixa eu, pergunta para o Ulisses, espera aí, se ele acha que precisa aumentar o número de vereadores devido ao aumento da população. Silvio Carlos, uma boa pergunta. Pedro e Silvio, eu defendo a lei, eu defendo o que diz, eu defendo o que diz a Constituição, eu defendo o que diz as resoluções do Tribunal Supremo Eleitoral. O IBGE, constatando que o número de habitantes na cidade é X, e baseado na tabela que o TSE emite todo ano pré-eleitoral de vereadores, aplica-se a regra. E se não me falha a memória, nós teremos o aumento do número de vereadores em Guarulhos. Aplica-se a lei. É o que eu defendo sempre. Nós deveríamos ter 37 vereadores, temos 34, mas eu acho que não vai aumentar. Os vereadores não têm interesse. Ah, e é uma outra questão. Aí é uma outra questão a ser debatida. Agora, é importante dizer que o aumento do número de vereadores não significa aumento dos custos. Por quê? Porque condicionalmente 5% das receitas líquidas da cidade são destinadas ao poder legislativo. Elas serão 5% com 1, com 10, com 30, com 37. Isso é muito importante dizer. Boa noite, o doutor Robson Lépero. Ah, fala para colocar o gelé, colocar o hospital veterinário lá também, na Câmara. Eu não acredito nesse hospital veterinário. Não pelo vereador geléia. Não acredito pela prefeitura. Não tem nem orçamento. Não está no orçamento. Não está. Ulisses, o que você acha do instinto orçamento participativo? Boa pergunta, hein? Ah, o orçamento participativo é um grande símbolo das administrações do PT. Surgiram na prefeitura de Porto Alegre nos anos 80 e depois foram espalhados pelo país afora, pelo PT e por tantos outros partidos lúcidos que nós temos no país. Em Guarulhos foi o Jovino, né? Isso, o Jovino, sim, é verdade. É verdade. Inclusive, nós tivemos a experiência do governo Jovino, teve reflete, foi importada do governo do prefeito de Belém, Edmilson, que veio, inclusive, com consultoria para a cidade naquela época, nos anos de 1999 e 2000. Eu lembro. Isso, é muito importante. Memória de Guarulhos. Memória de Guarulhos. E é importante que nós saibamos que esse orçamento participativo é uma forma democrática de você colocar a população ligada ao orçamento. Ficamos muito, mas muito tristes com o fim do orçamento participativo e, em consequência, fim do conselho do orçamento participativo. Olha só, como as coisas se linkam. as sessões itinerantes, caso venham a acontecer, com o aumento do número de pessoas utilizando a tribuna livre, vai também se transformar, entre aspas, numa espécie de conselho, de conselho não, numa espécie de orçamento participativo, pelo menos do ponto de vista das reivindicações. Então, presidente Tiziano, presta atenção na importância dessa atividade. Pedro, não esqueça de falar da inútil faixa para bicicletas no Bosque Maia na Polofacini. Também acho inútil, não serve para nada. Nem para as motos serve. E olha que eu gosto de andar de bicicleta. Ronaldo, tem mais alguma coisa aí, Carla? O Lício? que atrapalha o trânsito. Atrapalha. E o transporte, nem aí, Rita de Cassiais. Como é que está o presidente Dutra? Fora tudo que acabaram. Pedro, nós conversávamos há pouco em off sobre uma surpresa negativa que eu tive vindo aqui para o programa. Eu passei agora na rua Vicente Melo, aqui na Vila Galvão, ali na rua do Colégio Adventista. Pelo amor de Deus, tem uma cratera enorme. E aí, a surpresa foi negativa porque lá no presidente Dutra nós temos inúmeras crateras. E eu pensei, quem sabe na Vila Galvão esteja um pouquinho melhor. Era mais chique, né? Era mais chique. Não. Os meus irmãozinhos da Vila Galvão estão sofrendo tanto quanto os meus irmãozinhos do presidente Dutra, de Cumbica, Bom Sucesso, São João, e Pimentas e Adjacências. Uma barbaridade, né? Só para finalizar, eu lembrei de um episódio aqui com o Lício, faz tempo que a gente não correta. Faz um barato. Para você ter uma ideia, Carla e amigos, eu estudei lá em Bom Sucesso, que é um bairro mais folclórico. Folclórico não é assim, tradicional de Guarulhos, né? E eu, quando eu estava passeando por lá, de repente eu vejo máquinas do prefeitura e asfaltar todo aquele piso, centenário, né, de... Eu liguei na hora para o Ulisses, que era o presidente da Câmara, falei, Ulisses, vamos asfaltar o Bom Sucesso. O Ulisses ligou direto lá no secretário de obra, acho que era o Batistela, não é? E impediu esse sacrilégio que eu comentei em Bom Sucesso. Lembra disso? É uma barbaridade. A gente tem que tomar cuidado em todos os governos, que os técnicos são muito importantes. Eu não nego a importância dos técnicos, mas na frente vem a decisão política, porque a decisão política traz a vontade popular e resgata também a questão histórica. Aquele piso é um piso que tem que ser preservado pela história da nossa cidade. E por mais bonito, por mais moderno que ficasse a pavimentação, nós estaríamos perdendo muito do ponto de vista histórico. Eu agradeço ao meu amigo Pedro, que naquela oportunidade me informou, não tinha essa informação, e eu pude intervir para que nós tivéssemos mantido a história da cidade, um pouco da história da cidade. O Carlos José falou que o IBGE não passou no presidente Dutra. Não é isso? Tem muita crítica em relação ao IBGE, né? Esses censos aqui, não sei se foi muito bem realizado. Vamos aguardar os resultados. Obrigado, Ulisses. Espero que você volte em breve. Ah, eu fico agradecido pelo convite. Realmente faz um bom tempo porque eu não dou entrevistas, mas de toda forma é muito importante estar com vocês, estar com nossos amigos e amigas, nossos telespectadores, porque falar da cidade, falar do passado, falar do presente, falar do futuro, é nossa tarefa, de todos nós. Agora, fiquei triste de saber que acabaram com tantas coisas no presidente Dutra. Ah, sim, tem mais coisas, eu vou fazer na próxima vez, eu vou fazer uma relação. Então, é muito mais, o presidente Dutra é só um exemplo, mas o Pimentas tem um monte de coisa acabada, bom sucesso. Maria Dutra também? Maria Dutra. Nossa, a gente fica triste demais, demais, com o fim dessas coisas. Aliás, só uma última questão, me permita, existe uma disputa ali, nas nossas regiões, da região São João, presidente Dutra, Inocope, e, bom sucesso, com a região do São João, Itabuão. Qual é a avenida que tem mais buracos? Se é a Francisco Xavier Correia que liga o presidente Dutra passando pelo Inocope, é o bom sucesso, ou se é a João Jamil Zarif que liga o São João passando pelas Malvinas e chega o Itabuão. Pode responder? Qual tem mais buracos? Não é a Bela Vista do Paraíso, não é? A Bela Vista do Paraíso, ela tem muito buraco, mas ela não ganha, não ganha da... Então é a João Paulo I. A João Paulo I, na extensão toda ganha das duas, sem dúvida, sem dúvida. João Paulo I. Fala para o João Paulo I, tem mais, é uma barbaridade. Quando nós chegamos a disputar qual das avenidas que ligam importantes regiões na nossa cidade tem mais buraco. Que barbaridade. Obrigado, Ulisses, até a próxima. Eu agradeço, obrigado a todos. 18h47, produção.